Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal aqui, Dicas da Vida. Gente, aqui eu tenho super dicas pra vocês, sempre no meu canal, dicas que funcionam na sua pele, no seu cabelo, no seu corpo, nas suas unhas. Então, umas receitas aqui que realmente vão deixar a sua pele, o seu cabelo sempre bem cuidado, tá? Ó, a gente vai fazer agora uma nutrição pro seu cabelo. Gente, o cabelo desnutrido é aquele cabelo que tá seco demais, elétrico, não abaixa por nada. É um cabelo que você fala assim, nossa, meu cabelo, faço hidratação, meu cabelo tá sempre ressecado. Então, você vai fazer essa hidratação com o seu creme de preferência, tá? Você vai colocar a quantidade que você tá acostumado a usar. Vai usar, gente, óleo de coco próprio pra cabelo. Ele simplesmente vai agir mais no fio, tá? Então, ó, tem várias marcas no mercado que é o óleo próprio pro seu cabelo, tá? Não é o óleo que você faz comida com ele. Então, esse aqui eu tenho um da Soft Hair, que eu acho maravilhoso. Sempre falo desses produtos no meu canal porque realmente funcionam, tá? Você vai colocar uma colher de chá na sua hidratação do óleo de coco e vai colocar uma colherzinha de chá também de óleo de rícino próprio pra cabelo da Inoar, esse aqui. Mas tem outras marcas no mercado também. Então, você mistura esse aqui, lava seu cabelo com shampoo, passa esse creme aqui, deixando um centímetro da raiz, enluva todo o seu cabelo, deixa 20 minutos e depois enxágua e finaliza seu cabelo como de costume. Gente, essa nutrição aqui pro seu cabelo é simplesmente maravilhosa, vai reforçar muito o fio, a estrutura do seu cabelo muda. Você tem que fazer de uma a duas vezes na semana pro seu cabelo tá revitalizando, tá bom? Essa é a minha dica que eu deixo hoje pra vocês. Tchau.